Olá meu amigo e minha amiga, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite, vai depender em que horário você vai assistir esse vídeo. Hoje eu vou cantar uma música, um grande clássico, é Eu Quero Paz. A música foi gravada recentemente pela grande dupla lá de Goiás, Wanderlei de Assofone e Dino Marcos, e está sendo gravada por outras duplas aí, que ainda o trabalho não ficou pronto, tá? Eu Quero Paz, só com voz e violão. Eu Quero Paz Eu Quero Paz Eu Quero Paz Eu Quero Paz, eu quero paz, quero união Os filhos não respeitam mais os pais Irmão não respeita mais irmãos Quem os governantes dessa terra Tenham mais amor no coração Crianças que passam fome Falta o leite, falta o pão São tantos que vão pra guerra Nação contra a nação Nação contra a nação Somos filhos de um só pai O mentor da criação Eu Quero Paz Eu Quero Paz Eu Quero Paz Eu Quero Paz Eu Quero Paz, eu Quero Paz Quero União Os filhos não respeitam mais os pais Irmão não respeita mais irmão Quem os governantes dessa terra Tenham mais amor no coração Tenham mais amor no coração Crianças que passam fome Falta o leite, falta o pão São tantos que vão pra guerra Nação contra a nação